Olá pessoal, seja muito bem-vindos ao último vídeo desse treinamento, parte 4, aonde vamos mostrar as configurações de integração do seu produto que está na Builderall com o checkout externo da Hotmart. Vamos iniciar esse tutorial dentro do Cheetah. Você vai acessar o seu site e você vai clicar em Membros do site, Integrações. Selecionamos a opção Hotmart e começamos essa configuração, precisamos adicionar o token. Agora você vai acessar a sua conta da Hotmart. Acesse sua conta, em Sou Produtor, clique no seu produto, em Editar, Ferramentas, Webhook, API e Notificações, Documentação e pegamos o token. Dê um nome para essa integração, vou chamar de Hotmart. A área de membros, lembra que nós criamos a área de membros? Agora que você vai selecionar ela. A área de membros que eu criei chama a área de membros mesmo. Depois, você precisa habilitar a recorrência se o seu produto for uma assinatura recorrente que cobra todos os meses ou se não for, for um pagamento único, nem precisa mexer nessa opção. Fica como período indefinido. Agora, nós vamos adicionar a URL de checkout externo. Voltamos lá no Hotmart, em Sou Produtor, clicamos em Ver links de divulgação e pegamos a URL de checkout. Colamos essa URL, selecionamos o e-mail que também já configuramos. Vou selecionar aqui o meu e-mail de teste. E por último, copiamos o Webhook, que é esse link. É só você selecionar, que já está copiado. Voltamos aqui no nosso Hotmart, em Produtor. Editar. Ferramentas. Webhook. Vamos adicionar uma nova configuração. Colocar um nome nela. Selecionamos todas as opções acima. O produto. E colamos a URL. Depois, salvamos. Está feita a nossa configuração dentro do Hotmart. Vou voltar aqui na nossa integração e vou clicar em Gerar URL para Venda. E salvar. A nossa integração do checkout externo está configurada. Agora, nós vamos ir em Minhas Páginas. Vou entrar novamente na minha página de vendas. E vou configurar o botão. Lembra desse botão? Pois é. Agora chegou a hora dele. Nós vamos clicar em Definir Link. Link, integrações. Pode ser abrir em uma nova página, em outra página. Selecionamos Hotmart, que foi o que acabamos de configurar. Clique em Selecione. Vou até clicar novamente. Definir Link. Olha só. Está configurado. Beleza? Então, pronto. E nós vamos fazer agora a configuração do login. Definir Link. Clicamos em Membros do site. Qual é a ação que nós queremos daquele botão? É o login, não é? Então, o login quer dizer entrar. Tá? Então, nós queremos a ação de entrar. A área de membros é a de Manual Pagamento. Selecionamos. O redirecionamento após o login vai ser para a página do curso. Certo? Se não fosse para a página do curso, aí sim, você selecionaria a outra página após a ação. Mas nesse treinamento, nós estamos simulando um curso. E o redirecionamento após o login será para a plataforma do eLearning, aonde o curso está. Então, eu vou selecionar essa opção e selecione. Lembre-se sempre de salvar a configuração. De publicar o site. Vou clicar em Fechar. No dashboard das minhas páginas. Vou republicar também o site. Ir para a página do website. Pessoal, estou na página do website, onde eu fiz as configurações do login. E também do botão. E eu vou clicar aqui em comprar o curso. E sou direcionada para fazer o pagamento do checkout externo. Exatamente do produto que está na Hotmart. Eu vou mostrar para vocês três imagens. Que eu tirei um print para mostrar como que fica os e-mails. Eu não vou simular a compra neste vídeo. Mas eu tenho aqui os e-mails. E mostrar como que aparece para o aluno ou para o usuário. Esse é o primeiro e-mail. É o e-mail de compra aprovada. Compra finalizada. Lembra que eu falei que você precisa colocar a URL da página de vendas. Para o aluno ou para o usuário fazer o login. É nesse e-mail que ele vai receber essa URL. E ele vai clicar e vai conseguir fazer o login. O próximo e-mail é o de bem-vindos à área de membros. Onde tem o e-mail de acesso com a senha. É com o e-mail e a senha que ele consegue fazer o login. E ter acesso ao curso. O terceiro e último e-mail é o da Hotmart. Falando que a compra foi aprovada. Aparece o nome do vendedor. O e-mail do vendedor. O código da transação. A data do pedido. E o valor do curso. Esses são os três e-mails enviados. Assim que o aluno ou o usuário. Efetuar a compra no checkout da Hotmart. Voltei para o site. Quando o aluno clicar naquele primeiro e-mail no link. Ele vai cair aqui nessa página. Ou na página que você programar. Vai clicar para fazer o login. E ele vai colocar o e-mail e a senha. Exatamente o mesmo e-mail de compra. E a senha que ele recebeu no e-mail. Quando ele clicar e entrar. Ele vai ter acesso ao seu conteúdo. Ao seu curso. O seu treinamento. O seu material. Que você está vendendo. E divulgando. Builders. É dessa forma que você pode fazer a integração com o Hotmart. Espero que todos esses vídeos ajudem você a fazer essa integração. Qualquer dúvida. Acesse o nosso suporte. Você pode acessar a nossa central de ajuda. Temos muitos artigos lá para ajudar você. Temos também o nosso chat online e tikt. Será um prazer atender você. Muito obrigada por assistir esse treinamento. E até o próximo tutorial.